Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, daremos continuidade ao nosso estudo que enfoca o Senhor Jesus Cristo como Mestre dos Mestres. E, inicialmente, trataremos deste assunto. O Senhor Jesus, conquanto verbo divino, para darmos o exemplo, utilizava a Escritura para interpretar a Escritura. Prestemos atenção a este ponto. Sendo Jesus o Mestre dos Mestres, utilizava Ele em seus ensinos o método canônico ou bíblico de interpretação das Escrituras. Enquanto os escribas e fariseus buscavam a tradição dos anciãos para entender a Palavra de Deus, Jesus, sendo a Palavra de Deus encarnada, utilizava a Palavra para interpretar a Palavra. Ou seja, Ele utilizava a Palavra escrita, o Antigo Testamento, para interpretar a Palavra escrita. Há, em nossos dias, uma pergunta bastante inquietante. Afinal de contas, é o Senhor Jesus Cristo a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada? Para respondermos a esta pergunta, precisamos fazer esta. Que chave hermenêutica utilizava o Senhor Jesus Cristo na interpretação da Palavra de Deus ou das Sagradas Escrituras? Como vimos aqui, utilizava Ele, o Senhor Jesus Cristo, a Escritura para interpretar a Escritura. Vejamos rapidamente o modelo de Jesus na interpretação das Escrituras, que é o ponto de número um de nossa aula de hoje. Nós abriremos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 24 e versículo 27. Escreve Lucas E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Logo, o Senhor Jesus Cristo mostra-nos aqui, de forma clara e cabal, que a chave hermenêutica da Escritura é a própria Escritura. Por conseguinte, nós, seus discípulos, imitá-loemos dessa forma na interpretação da Bíblia Sagrada. Então, queremos deixar este ponto bastante claro. E nós iremos agora ao ponto 2 de nossa lição. A chave hermenêutica da Bíblia Sagrada é a própria Sagrada Bíblia. É o que aprendemos hoje de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme já vimos, o Senhor Jesus Cristo utilizou a Bíblia para interpretar a Sagrada Bíblia. Portanto, de acordo com o Mestre, a chave hermenêutica da Bíblia é a própria Bíblia. Já que este ponto está bastante claro em nossa lição de hoje, partamos para o tópico de número 2 de nossa aula. Prestemos atenção. O Senhor Jesus Cristo ensinava com a autoridade provinda de Deus. O Senhor Jesus Cristo cumpriu de forma cabal o seu ministério terreno, não apenas em virtude de seus métodos de ensino e conteúdo, mas principalmente pela autoridade com que ensinava. Utilizemos, pois, no Espírito Santo a autoridade que Ele nos confiou. Ponto de número 1. Jesus exercia o ministério do ensino como a autoridade que recebeu do Pai. Convido você agora, caro irmão, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Leiamos com atenção. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina porquanto os ensinava com autoridade e não com os escribas. Não raro, para potencializar o nosso ministério, buscamos métodos espúrios de interpretação das Sagradas Escrituras e vamos buscar em outras fontes ou em outros livros, às vezes duvidosos, aquilo de que necessitamos para falar com autoridade. Mas eu posso garantir-lhe que, embora os livros possam ajudar-nos em nosso ministério do ensino e no exercício do ministério da Palavra de Deus, é na Bíblia Sagrada que buscaremos a autoridade necessária para falarmos com a virtude com que o nosso Senhor falava. Portanto, vemos nessa passagem que o Senhor Jesus, ao encerrar o Sermão do Monte, fez com que todos se admirassem de seus ensinos, porque Ele os ensinava com autoridade provinda de Deus e não o fazia como os fariseus e escribas de sua época, que buscavam ensinar o povo de acordo com a tradição dos anciãos. Por conseguinte, querido professor da etade, querido irmão comprometido com o ministério do ensino, aqui está toda a fonte de nossa autoridade, a Bíblia Sagrada. E ela, conforme costuma ensinar, não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Portanto, antes de você pregar ou ensinar, busque o poder do alto, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. ponto de número 2 do tópico 2. O Senhor Jesus Cristo ensinava, não de forma especulativa e filosófica, mas enunciando pressupostos absolutos. Aprendamos, portanto, no Espírito Santo, a proclamar as verdades absolutas do Santo Evangelho. E para fundamentar este ponto, nós abriremos as nossas Bíblias em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que passagem maravilhosa! Conforme já enunciamos, o Senhor Jesus Cristo, em seu ensino, quer particular, quer coletivo, utilizava a palavra de Deus e a sua autoridade no Espírito Santo, pois pelo Espírito foram ungido para dirigir e para cumprir todo o seu ministério em Israel, o Senhor Jesus Cristo, portanto, não se utilizava de especulações nem de ensinos humanos em seu ministério. Mas a sua palavra tinha como essência os pressupostos absolutos do Antigo Testamento e da palavra de Deus. Se quisermos, portanto, ser bem-sucedidos em nosso ministério, devemos seguir o exemplo do Mestre. Sempre que estivermos a pregar ou a ensinar ou a nos dirigir aos nossos alunos, devemos fazê-lo seguindo exatamente as pegadas do Mestre. Deixemos de lado as especulações, as vã-ciências e filosofia e centremos-nos na Bíblia Sagrada. Em todos os nossos enunciados, devemos dizer assim diz a Bíblia, assim falou o Santo Profeta, assim enunciou-se o Santo Apóstolo. É dessa forma que seremos bem-sucedidos e teremos a excelência necessária para levar os nossos alunos a espalhar o Santo Evangelho até os confins da Terra sem impedimento algum. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, além de interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, não se utilizava de proposições filosóficas nem especulativas em seus ensinos, mas utilizando os pressupostos do Antigo Testamento ou da Palavra de Deus, mostrava o que o Pai Celeste requeria não somente de Israel, mas de todos os antigos. Partamos agora para o tópico 3 de nossa lição de hoje. O Senhor Jesus Cristo ensinava fazendo uso do discurso direto, aberto e objetivo. vejamos, pois, como o nosso Senhor agia. Abramos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 3. E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes, Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo, antes, se vós não arrepender-des, todos de igual modo perecereis. eu gostaria, queridos irmãos, que todos nós, quer professores da escola dominical, quer da idade, eu almejo e oro para que todos nós, não somente envolvidos, mas comprometidos com o ministério da palavra de Deus, hajamos como agiu nosso Senhor. Ele diante daquele relato tétrico, carregado de terror, como ele agiu. Não foi, como diríamos hoje, politicamente correto, mas foi direto, incisivo, foi objetivo e ensinou toda aquela audiência. se eles não se arrependessem, por certo morreriam em seus pecados e em seus pecados seriam lançados no inferno e depois nesses mesmos pecados, no juízo final, seriam lançados no lago de fogo. O Senhor foi corajoso como todos nós devemos ser corajosos, mas às vezes de nossos púlpitos procurando ser politicamente corretos ou agradáveis, não alertamos os nossos alunos ou discípulos ou audiência a se arrepender para não perecerem seus pecados. Como professores, como ministros da palavra de Deus, é a nossa responsabilidade falar a palavra de Deus de forma objetiva, clara, incisiva e direta. Não podemos maquiar a gravidade da palavra do Senhor para não sermos repreendidos ou castigados pelo Senhor Jesus Cristo, que aqui nos dá tantos exemplos. Queridos professores, não maquiemos a palavra de Deus, mas preguem-la com a autoridade que o Senhor nos dá. Queridos irmãos, prestemos atenção agora ao tópico de número quatro de nossa aula de hoje. Estejamos atentos. O Senhor Jesus Cristo ensinava, utilizando o maravilhoso recurso das parábolas, saibamos, portanto, como usar oportuna, prudente e equilibradamente as ilustrações. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Que palavra maravilhosa! Naquele momento de seu ministério, era o objetivo de nosso Senhor falar apenas por parábolas à sua audiência, porque os judeus, doutra forma, não conseguiriam entender o seu discurso aberto, claro e objetivo. Mas chegaria o momento, conforme já vimos, em que o Senhor abriria sua boca para, de forma incisiva, ensinar a sua audiência judaica para que esta não tivesse desculpa alguma diante do Todo-Poderoso no juízo final. mas naquele momento ensinava o nosso Senhor aos seus ouvintes por parábolas. Com este ponto, eu quero aconselhar a todos os que estão envolvidos no Ministério do Ensino e aos professores da idade e da escola dominical também, para que tomem muito cuidado com as ilustrações. Sem dúvida alguma, uma ilustração ajuda-nos muito na exposição da Palavra de Deus, quer no púlpito, quer na cátedra, ou quer em nossa sala da escola bíblica dominical ou da etade. Mas não podemos diluir a nossa aula nem torná-la líquida pelo excesso de ilustrações. Por conseguinte, sejamos equilibrados na ministração da Palavra de Deus. sejamos sábios, prudentes e equilibrados e saibamos como usar as ilustrações, porque estas, as ilustrações, não são mais importantes do que o ensino em si. Elas, portanto, ajudam, mas não são a estrutura do ensino, são apenas aquelas janelas que abrimos para arejar um pouco a nossa ministração, para torná-la mais clara. Então, tomemos cuidado com o excesso de ilustrações em nossas aulas. Iniciemos agora o tópico de número cinco de nossa aula. Prestemos atenção mais uma vez. O Senhor Jesus Cristo ensinava também, utilizando o recurso de perguntas e respostas. Logo, interroguemos sabiamente nossos alunos para que aprendam a responder de forma apropriada. Abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou seus discípulos dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo como Mestre dos Mestres não utilizava apenas o discurso direto, não utilizava também apenas as parábolas, mas agora vemos-lo utilizar um outro método de perguntas e respostas para levar os seus alunos, os seus discípulos à verdade bíblica. Conforme já vimos, o Senhor Jesus Cristo não se utilizava apenas do discurso direto nem de parábolas. Agora encontraluemos a utilizar um novo método de ensino, de perguntas e respostas. Dessa forma, leva os seus discípulos, particularmente os doze apóstolos, a se concentrarem em sua missão. E assim, todos eles começam a responder a pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns respondiam, este diz João Batista, aquele Elias e outros ainda, que tu és Jeremias ou um dos profetas. E o Senhor, ainda utilizando-se deste método, pergunta-lhes, e vós, quem dizeis ser o filho do homem? Este João Pedro, tocado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, e sendo alvo da revelação do Santo Espírito, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dessa forma, naquele momento, o Senhor se dava a conhecer de forma direta e incisiva aos seus apóstolos quem ele era e é, o Filho do Deus Altíssimo, o Messias de Israel, o Salvador do Mundo e o nosso amado Redentor. Querido professor, em sala de aula, utilizemos também este mesmo recurso. Perguntemos, indaguemos aos nossos alunos, levemos-nos a usar a Bíblia, em oração buscar as respostas a tantas perguntas que lhes serão feitas no decorrer de seu ministério e de sua vida com o Senhor. O método de perguntas e respostas leva-nos a pensar, a meditar, a buscar naquele momento, em oração silenciosa, dentro de nós, em espírito, a resposta de que necessitamos. Quando seguimos as pisadas do Mestre, tornamos-nos excelentes no ministério do ensino. Mas, preste atenção, esta excelência não é nossa, pertence ao Senhor Jesus Cristo. somos apenas vasos frágeis. Não nos exaltemos, portanto. Finalmente, em nossa aula de hoje, veremos algo que deve ser observado e finalmente acatado por todos aqueles que buscam a excelência no ministério do ensino. Mais uma vez, chamo-lhe atenção. O Senhor Jesus Cristo sempre escolhia o melhor ambiente a fim de transmitir os seus ensinos. Ele preocupava-se inclusive com acústica. Tenhamos sempre em mente que o lugar do ensino é fundamental para o nosso êxito e excelência no ensino cristão. Abramos mais uma vez as nossas Bíblias em Mateus 13, do versículo 1 ao 3. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. O Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério terreno preocupava-se e muito com a transmissão da palavra de Deus. Queria ele que o seu ensino chegasse a toda sua audiência. Por isso, nessa passagem que acabamos de ler, estava ele prestes a pronunciar uma de suas mais significativas parábolas. Por conseguinte, queria que todos os seus ouvintes a escutassem de forma apropriada. Eis porque escolhe o ambiente e também nesse ambiente ele escolhe uma concha acústica perfeita. Entra em um barquinho e põe-se a ensiná-los. O que isso significa? Que nós, professores, quer da escola dominical, quer da idade, nós, quer evangelistas ou pastores, devemos sempre escolher o melhor lugar para transmitir a palavra de Deus. Caso contrário, falaremos e não seremos ouvidos. Ensinaremos e não seremos compreendidos porque nem todas as nossas palavras alcançarão a todos os nossos ouvintes. O ambiente, portanto, tem de ser perfeito ao ensino da palavra de Deus. cuidemos do ambiente, da audiência, do alcance de nossa voz. Somos limitados e nem sempre teremos à disposição um bom serviço de som. Por esse motivo, nós, quando formos ensinar, quando estivermos em sala de aula, devemos fazer essa pergunta. Estão todos me ouvindo? eu estou sendo compreendido? A minha voz está chegando aí? É dessa forma que o mestre agiu. Ele fazia questão que a sua voz chegasse a todos os seus ouvintes, para que, compreendendo-o, pudessem ser redimidos e alcançassem a salvação em sua obra redentora. terminamos aqui a nossa aula e que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai Celeste, continuamos a estudar os métodos de ensino de teu amado filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, dá que aprendamos com ele, para que na transmissão do Santo Evangelho, sejamos não somente eficazes, mas excelentes. E que todos possam ouvir-nos a voz. É o que pedimos-te e agradecemos-te em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho eterno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.